Fala galera, beleza? É o seguinte, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que eu já entreguei tudo isso daqui de gift cards lá no Facebook, na faixa de graça, mano. E pra você que tá vendo o vídeo agora, saiba que eu tô neste momento, ao vivo lá no Facebook, pra distribuir mais gift cards pra você, sem precisar fazer nada, mano. Vai ter gift card pra vocês na faixa, é só ir pra lá no Facebook, o link tá aqui na descrição. Vai pra lá correndo, além de tudo, vai ter um campeonato pra vocês de Clash Royale. Então, se liga só, não vacile, estou ao vivo agora, o link tá aqui embaixo na descrição, vai pra lá que eu tô ao vivo esperando vocês pra dar essa belezura. Então, partiu. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E nós estamos aqui na minha conta principal do Clash Royale, porque é o seguinte, mano, temos aqui na tela principal o torneio de elixir duplo, rapaziada. Isso mesmo, esse torneio de elixir duplo é um torneio que eu gosto bastante, né? E eu vou fechar com eles, vou tentar fechar eles aí, o máximo possível de vitória, ao vivo, com vocês lá no Facebook. Inclusive, eu vou dar gift card pra vocês lá, de graça, na faixa, pra vocês que estiverem vendo o Facebook lá comigo. Um é tranquilão, um é garantido, e o segundo provavelmente vai ter um torneio de Clash Royale lá, pra vocês poderem ganhar também mais um gift card. Ou seja, dois gift cards, se tiver o torneio lá, vai ser muito top. Então, vai pra lá, não esquece, eu vou jogar aqui o torneio de elixir duplo lá, e na sequência, vou fazer aí um torneio pra vocês, valendo, provavelmente, valendo mais um gift card. Um é garantido durante a live, e aí um outro pro vencedor do torneio, rapaziada. Bom, e é o seguinte, manos, então, a gente precisa ter uma ideia aí dos decks que estão rolando, dos decks que podem ser bacana. Eu uso, normalmente, um deck de golem com clone, nesse desafio aqui, de elixir duplo, ou em campeonatos, ou torneios de desafio duplo, eu uso um deck de golem com clone. Eu modifiquei um pouco, com base nesse deck aqui, que é o lava clone, que tá sendo muito utilizado também, muito forte. Então, eu tenho esses dois decks. Eu fiz esse aqui de golem com clone também, uma variação do que eu já utilizava, pensando um pouco nesse de lava clone também. Então, são os dois que eu posso tentar utilizar. Eu também utilizo eles no ladder, no competitivo aqui, no ranked, pra tentar subir troféus. Então, pra treinar aí pro nosso desafio de hoje, o torneio de elixir duplo, e também pro torneio que eu vou fazer pra vocês, valendo gift card lá no Facebook, vamos jogar uma aqui no ranqueado e vamos ver o que vai dar. Então, partiu, bora lá treinar um pouquinho com esses decks. Vamos lá então, agora com o golem clone, começando com ele, já pra tentar ver o que vai ser com esse daí. Depois a gente vai no lava round, mano. Primeiro, vamos no golem, mano. Vamos do golem. Golem clone, que é a minha especialidade, né? Eu prefiro mais. Não é especialidade, porque eu sou bom. É porque eu prefiro mais. Essa é a ideia, mano. Vamos lá então. Vamos pra cima, vamos ver o que vai acontecer, o que ele tem pra gente. E vamos ver o que tá pra fazer ali, hein? Vamos lá, botei minha bruxa sombria aqui pra gerar os morceguinhos. Ajuda ali contra o dragão infernal. Enquanto vai dando dano ali na minha torre, os morceguinhos ajudam, né? Também a distrair ali o nosso amigo. Então, vamos lá, vamos travar agora aqui com o outro. Nossa, 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 nossa. Ai, 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 ai. Precisa, precisa derrubar isso aqui, hein? Precisa derrubar isso aqui, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bateu uma vez, bateu uma vez. Só uma vez, só uma vez, tá. Beleza, menos mal, menos mal. Tá bom. Tá bom. Deu pra entender, a gente tá com mais dano na torre. A gente conseguiu bater mais do que ele. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer a mais. Tem um balãozão. Vamos ficar ligeiro, vamos ficar ligeiro. Botar meu golem aqui. E vamos ver o que ele vai vir agora. O que que ele vai vir agora? Tem minha bruxa sombria. Que dequinho, hein? Que dequinho chato. Mas vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer aqui. Vamos ficar ligeiro. Vamos. E vamos ver o que que vai aparecer agora, hein? Ó. Colocou ali agora o dragão infernal. E a gente não tem ainda o relâmpago, né? Não é dessa vez. Ô, filha da mãe. Ô, filha da mãe. Ai, filha da mãe, hein? Filha da mãe, hein? Que chato esse cara, hein? Que filha da mãe. Vamos lá, vamos lá. Acaba com eles, morcego. Vamos pra cima, morcego. Vamos pra cima. Terminar com essa torre. Nossa, que top. Conseguimos. Fechamos a torre. Sem usar o clone por enquanto, hein? Sem usar o clone por enquanto. Agora vamos pro outro lado. E vamos ver o que dá pra fazer. Já estamos ali com... Já estamos com o nosso... Deixamos o relâmpago pro balão. Tem ali o elixir vezes dois. Vamos lá, vamos segurar aqui agora com os esqueletos. Será que ele tem zap, tronco, alguma coisa? Zap, zap, zap. Zap, zap, zap. Vamos bater aqui com o nosso bebê dragão. Ele vai levar. Não adianta nem a gente ficar se matando ali. Gastando elixir e tal. É à toa, não tem problema. Então a gente vai montar agora o combo pra utilizar com o clone, né? A ideia é utilizar o clone agora. Vamos lá, vamos clonar agora tudo. Clonamos tudo. Vamos ver se vai dar bom isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Os morcegos tão acabando com o amigo ali. Nossa, mano, é muita coisa. Ah, pena que ele tem o gelo. Pena que ele tem o gelo. Olha isso, mano. Meu Deus, vamos lá, bebê dragão. Vamos lá, acaba com a torre. Acaba com a torre. Vamos lá, outro golem aqui. Já vai bater ali também. Já temos o relâmpago lá também, se precisar. Vamos botar aqui nossa bruxa sombria. Ele vai chegando ali naquela torre. Vai estourar na torre. Estourou na torre. E aquela torre vai indo embora. Vamos clonar tudo só pra poder... Ah, nem deu tempo de clonar, mano. Clonamos. O clone funcionou uma vez. Deu bastante dano. E conseguimos mandar muito bem com esse deck de golem clone. Zica demais, né, mano? Bom, é isso. Bora lá então agora pro lava clone. Vamos lá então. Já estamos aqui contra o Raul Pirata do 4T Fortes. É o clã Fortes TM. Acho que é isso. Brasileiro, né, pelo jeito. Top demais. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai ter ali na mão. Pra poder tentar segurar tudo isso aqui, hein. Bora, partiu. Vamos ver o que vai ter ali. Já jogou o tronco. Vamos botar aqui no BB Dragão e vamos ver o que vai ter ali. Será que vai precisar de alguma coisa ali pra poder segurar? Será que não vai? O que vai ter ali? Vamos ver ali o que vai ter ali na frente. Deixa eu ver. Eu vou ter que colocar essa... Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos botar aqui... Oh, 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 oh. Ó, tá, ó. Bola de nuéve. Bola de nuéve. Pra acabar ali com aquele lançador e acabar também com o mago tranquilão. Bom, a gente já sabe o que ele tem. É... Na base... Opa, vamos travar isso daqui. Na base terrestre, ele pode travar tudo ali com aquele lançador, né. Então, ainda bem que o nosso deck é aéreo também, né, mano. É um lava-clone, mano. Quero só ver como é que ele vai segurar na hora que vier tudo ali. Meu amigo, tem muita coisa aérea. Então, o mago dele pode ser o problema. Mas vamos ver se a gente consegue dar conta daquele mago lá. Vamos ver o que vai rolar aqui. Bom, vamos colocar aqui, então. Vamos ficar de olho aqui. Vamos colocar aqui o nosso lenhador lá na frente. Vamos ver se a gente deixa... Eu quero chegar no Elixir vezes 2, mano. Vai ajudar bastante pra poder conseguir fazer o que eu quero, né. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá, colocar aqui meu lava-round. Pra travar o mago dele na hora que o mago dele vier. Essa é a minha ideia, entendeu? Então, a gente tenta ver se a gente consegue, sem mostrar o clone por enquanto, Travar o mago dele na hora que vier. Vamos ver ali. Agora ele vai dar um pouco de dano, mas não tem problema. A gente admite esse dano aí. Não tem problema não, tá tranquilo. E a gente vai ver ali o que acontece na sequência. Ele vai botar ali o mago dele com certeza. Só quero saber onde ele vai botar o mago dele. Se ele não vai defender ali, eu vou clonar tudo, meu amigo. Se ele não defender tudo, eu vou clonar ali, meu amigo. Clonei tudo. Clonei tudo e vamos pra Três Coroas, meu amigo. Eu não quero nem saber. Será que ele saiu da partida? Será que ele caiu pra ele ou não? O que será que rolou, meus amigos? Não sei o que pegou aqui, não. Eu sei que meu deck clonado... Eita! Que cara doido, mano. O que ele quis, mano? Não entendi nada, mano. Manda aqui uma mosqueteira pra ele. Bye-bye! Tchau, tchau! Abraço! Que loucura! Foi embora, meu amigo. Já era, meu amigo do céu. Que doideira foi essa, rapaziada. Bom, eu gostei. Foram dois decks aí que eu testei. Os dois decks que eu vou jogar lá ao vivo. Na verdade, eu tô jogando agora ao vivo lá no Facebook. Então, não vacila, mano. Eu tô nesse momento lá no Facebook com tudo isso aqui de gift card. Doido pra distribuir isso aqui pra vocês, mano. Olha isso daqui, mano. Eu tô dando isso aqui pra vocês. E eu já dei tudo isso aqui, ó. Lá no Facebook. Então, esses daqui ainda tão aqui comigo. É a hora de você ganhar. Quer ganhar? Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E também aqui nos comentários fixado. Vai lá, clica no link do Facebook. E vai pra lá agora que estamos ao vivo neste momento. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Partiu. Tamo junto. Vai pro Facebook. Fui!